Gente, amei esse filtro, me deixou belíssima. Hoje eu vou conversar com você de casa sobre a importância da gente confiar na gente mesmo, né? Da gente confiar nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades. Porque muitas vezes o que acontece? A gente simplesmente não confia no nosso próprio taco. A gente sempre fica protelando, a gente não consegue se expressar, nunca nada tá bom o suficiente, a gente nunca se sente pronta o suficiente pra nada. E isso a gente precisa mudar, sabe? Porque assim, é claro que você tem que se preparar, estudar, se dedicar àquilo que você quer na sua vida. Mas tem horas que você tem que simplesmente ir. Você nunca vai se sentir pronta, 100% pronta pra nada, sabe? Então confia em você, confia nas suas potencialidades, nas suas capacidades, sabe? E você tem que confiar em você em primeiro lugar. Esse não é um trabalho do outro, é um trabalho seu. Somente você vai conseguir fazer isso, tá bom? Fica aí a dica e a mensagem do dia. Tchau, tchau.